Sejam muito bem-vindos ao canal Gameplay TVBR, aqui quem fala é Morpheu e vamos para mais uma notícia. E surge um novo codinome ligado aos consoles da Microsoft. Os codinomes que nós conhecemos são o Xbox Anaconda, o Xbox Lockhart e agora surgiu o Xbox Edimburg. Lembrando que o codinome Anaconda se refere ao Xbox Series X. O Xbox Lockhart a gente supõe que seja ligado ao Xbox Series S, que não foi anunciado ainda. E agora surgiu o codinome Edimburg e eu vou mostrar para vocês o que é que está sendo comentado aí na internet sobre esse novo console. Todos nós sabemos que o Xbox Anaconda, que já foi anunciado o nome dele, que vai ser o Series X, é o console high-end que a Microsoft está trazendo para a nova geração, que tudo indica será lançado agora no fim do ano. Há uma proposta de um console um pouco inferior, que seria o Xbox Lockhart, o codinome Lockhart. E a gente está supondo, a internet toda supõe, que ele seja o Xbox Series S. Um console que vai atingir ali 1080p, talvez até 1440p de resolução, mas que vai rodar sem dificuldade nenhuma os jogos da próxima geração. Tudo indica também que ele será superior ao Xbox One X, que é o atual console mais poderoso que existe. E agora saiu o rumor do codinome Edimburg. O codinome Edimburg, ele está sendo, o rumor que está rolando, é que ele seria uma alternativa ao Xbox Series X. Ou seja, um console com todas as características do Xbox Series X, com uma diferença. A diferença é que ele não irá possuir o leitor de discos. Assim como a Sony, né, fez no Playstation 5 e apresentou o Playstation 5 um modelo com o leitor de discos e um modelo sem o leitor de discos, o Xbox Series X também teria a mesma opção. E o nome dessa opção, o codinome dessa opção, seria o codinome Edimburg. Porém, não é só essa teoria que está sendo levantada, tá? O responsável por essa informação foi um jornalista do site Windows Central. O nome dele é Jess Corden. E ele colocou no Twitter essas informações. Eu vou deixar a imagem aí para que vocês possam ver. Na primeira imagem, né, ele descreve ali Xbox Anaconda igual ao Xbox Series X, Xbox Lockhart igual ao Xbox Series S, e ele coloca ali uma quantidade grande ali de interrogações, né, num codinome Xbox Edimburg. Alguns minutos depois, ele coloca uma outra postagem dizendo o seguinte, não fique empolgado com um portátil ou algo do gênero, tá? Talvez pode ser apenas um Blade de servidor xCloud. Não é novidade para ninguém, pessoal, que a Microsoft vem desenvolvendo, né, o xCloud. Inclusive, ontem, né, eu não trouxe a notícia aqui, mas eu posso comentar sobre ela. O Phil Spencer, ele declarou que o xCloud, ele vem sendo testado em vários lugares diferentes, e que pode ser que no ano de 2021, ele seja liberado em vários lugares, inclusive em lugares que a gente vai até ficar surpreso. Portanto, a tecnologia do xCloud, ela vem sendo bem desenvolvida, né, pela Microsoft. E fica a dúvida aqui também, né, porque esse novo aparelho, esse Xbox, né, esse codinome Edimburg, ele pode estar relacionado também a algo direcionado ao Xbox xCloud. O site do qual eu retirei essa notícia, o Somos Xbox, eles comentaram que o... Se for mesmo, né, um novo Xbox Series X sem o leitor de mídia, poderia ser uma resposta imediata, né, à apresentação do PlayStation 5. Fazendo com que a Microsoft pudesse concorrer ali de igual para igual com os preços, né, que serão oferecidos, né, que serão cobrados no PlayStation 5. Tirando ali o leitor, dá para se tirar algum valor na venda do Xbox Series X também. O site Somos Xbox disse também que, se houver mesmo a saída do leitor de disco do Xbox Series X, para competir ali com a Sony, ao que nos parece, né, isso fica bastante claro, a Microsoft, ela tem uma base, né, ela tem uma oferta de jogos digitais muito mais ampla do que a Sony possui, né, utilizando ali, né, do Microsoft Game Pass, né, do Xbox Game Pass, que oferta ali mais de 100 jogos através de oferta digital, né, sem que você compre o disco. Será que a gente pode esperar no futuro, num futuro breve, né, a Sony liberando um serviço parecido com o Xbox Game Pass? Uma vez, né, ofertando o console sem o leitor de mídia física, então, seria, no mínimo, lógico, né, que a Sony ofertasse esse tipo de produto, ou pelo menos parecido com o Xbox Game Pass para o PlayStation 5. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Esse codinome Edimburg estaria mais para um hardware ligado ao Xbox X Cloud, ou a retirada do leitor de CDs, né, para poder competir ali de igual para igual com os preços do PlayStation 5. O que é que vocês acham? Eu vou dar a minha opinião, tá? Na minha opinião, seria uma grande sacada da Microsoft ter ali também um console, né, do Xbox Series X sem o leitor de discos para fazer com que o preço fique mais barato, tá, e possa competir. Lembrando que, pessoalmente falando, eu não utilizo CDs no meu Xbox desde o lançamento do Xbox One. Eu tive o FAT e agora eu estou com o Xbox Series X. E os meus consoles nunca viram uma mídia de CD. Eu sempre compro todos os meus jogos em mídia digital. Uma das vantagens, né, da mídia digital é que a gente... Uma não, né? Na verdade, a ausência da mídia digital, na minha opinião, tem muitas vantagens, né? Em primeiro lugar, a gente pode comprar um jogo em pré-venda e na hora do lançamento a gente já pode jogar. Não precisa ficar esperando a loja abrir para a gente pegar. Outra vantagem, a gente consegue compartilhar o jogo, né? Tanto no Xbox quanto no Playstation. A gente compartilha as contas e a gente pode compartilhar aquele jogo digital. E tem uma outra, uma terceira vantagem também que para mim é muito importante. Eu vejo muita gente reclamar que as mídias estragam, né? No Xbox eu já vi bastante gente reclamando, no Playstation eu acho que um pouco menos, né? Mas quem compra mídia digital costuma reclamar aí que a mídia estraga. Depois de um tempo de uso ali, ela começa a ficar meio queimada e no fim o dono dessa mídia não consegue mais jogar o jogo. Portanto, eu sou muito a favor de jogos digitais, tá? Apesar que, na minha opinião, eles deveriam ser vendidos mais baratos, tá? Do que o jogo em mídia física. Porque não há custo com envio, não há custo com produção da mídia. Portanto, a mídia digital, ela deveria ser mais barata. Galera, gostaria muito de ter nos comentários, é a opinião de vocês, tá? O que vocês acham desse codinome Edimburg? É algo ligado a o Xbox X Cloud ou é um novo console aí do Series X, só que sem um leitor de CDs? Digam também o que é que vocês acham sobre as mídias digitais e das mídias físicas. Pessoal, essa foi mais uma informação do dia de hoje. Se você curtiu, se você gostou da notícia, não esquece, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas notícias e a gente se vê num próximo vídeo, ok? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Valeu. Fui.